E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, mais uma notícia bombástica que vem com tudo aqui, hein? Olha só, onde segunda jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a atual namorada de Hulk, enviou carta para a tia explicando tudo sobre o envolvimento dela com o jogador e o clima estaria tenso nos bastidores. Dessa separação, que tem gerado tanta polêmica, Fábia teria descoberto detalhes sobre essa separação do jogador, mas a história não é fácil de entender, principalmente para quem não tem acompanhado tudo desde os últimos dias. Um amigo do ex-casal teria dito que o craque quis se separar no dia em que a sobrinha Irã Ângelo assumiu com o Hulk. Esta fonte ainda teria garantido que o jogador e Camila só ficaram juntos após a separação. Já Léo Dias informou ontem que o Hulk chegou a oferecer 100 milhões e 40 imóveis para a ex-mulher, mas que ela se recusou e agora o caso já está na justiça, pois ela quer 300 milhões. Irã estaria se sentindo duplamente traída, pois considerava a sobrinha como uma filha. Já a carta divulgada por Fábia Oliveira, que seria de Camila, para a tia ex-mulher do jogador Hulk, vem causando muita polêmica. Vamos acompanhar essa carta. Ela começa assim. Agora, Irã fica morando com os filhos de vez no Brasil e Camila é quem vai morar com o Hulk. Falando em Camila, ela deixou uma carta para a tia, se justificando e explicando seus motivos, que vamos ler a seguir. Tia Irã, primeiro quero te agradecer que essa mensagem não é uma explicação ou uma justificativa de nada. Precisava vir aqui te falar algumas coisas que, infelizmente, as circunstâncias não me permitiram dizer pessoalmente. Apesar de ser irrelevante para você nesse momento, mas eu te amo muito e me importo com você, pois esse motivo estou falando por aqui. Quero muito que você saiba coisas que, talvez, todas as pessoas irão falar diretamente, mera especulações, mas, na verdade, eu não a julgo, porque quem está de fora não sabe absolutamente nada e, na grande maioria das vezes, só querem que a situação seja pior. Dentre tudo, preciso que saiba que nunca quis viver a sua vida ou tive inveja de algo que você viveu, pois sei que é o que vai passar na sua cabeça e de todos. Está sendo muito difícil encarar tudo isso, mas eu não faria se não fosse verdadeiro. Não queria que fosse assim, juro, nunca imaginei que poderia acontecer, mas a gente não manda no coração. Ninguém está imune ou isento de viver o maior dos sentimentos. Acho importante que saiba também que aconteceu agora, nessa minha última viagem à China. Nunca, jamais foi antes. Não sei se você ainda consegue me enxergar assim, mas sempre tive o maior respeito por ele e sempre foi recíproco. Outra coisa, em nenhum momento de alguma informação sobre o andamento da partilha para beneficiá-lo. Sei que você percebeu o meu distanciamento, que foi julgado muitas vezes como uma frieza no meu comportamento. Mas acontece que eu não queria saber de nada, justamente para que agora não houvesse comentários de que eu estaria levando conversas familiares. Sempre me mantive imparcial, até porque esse é o problema apenas de vocês e, na verdade, torço para que seja breve e termine tudo bem. Eu sinto muito por tudo. Se eu pudesse escolher, não estaria passando por isso, mas a vida não gira de forma que imaginamos. Ele me mostrou que não havia mais chances de uma possível volta e, por isso, nos permitimos viver esse sentimento que vivia incubado dentro de nós e despertou agora. Não cai uma única folha sem a permissão de Deus e, assim, nós vamos seguir os planos. Despéssimo de você, com lágrima nos olhos, porque tenho um carinho enorme. Você é forte, cristã, guerreira, mãezona. Eu te admiro muito e isso nunca vai mudar, independentemente do que você venha a pensar ou falar de mim. Bem, assim finaliza a carta. Já Hoki joga na China em um time local e a ex dele ficou morando lá com os filhos, só que em casas separadas. Ela teria vindo ao Brasil para as festas de fim de ano e estaria disposta a reatar o casamento. Mas quando chegou a Paraíba, viu a sobrinha assumindo o namoro com o jogador publicamente. Irã deve se mudar para o Brasil com os filhos e Camila pode ir morar com Hoki na China. Na carta que lemos aqui, ela explicou à tia o motivo de ter se envolvido com o jogador e termina dizendo Perdoe-me, se te fiz sofrer, saiba que está doendo muito, mais em mim que em você. E aí, galerinha, o que você pensa sobre isso? Você perdoaria uma sobrinha que fizesse uma coisa dessa? E se você estivesse no lugar da sobrinha, você tomaria essa mesma atitude? Comentem. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.